O que você vai aprender aqui nesse vídeo, vai economizar meses ou até anos de estudo aí no violão pra você tá tirando música de ouvido, pra você saber o próximo acorde da música que você quer tocar. Vai ser uma aula bem rápida, bem simples, mas bem objetiva, sem muita complicação. Meus amigos, a primeira coisa que nós vamos fazer, decore esses acordes que eu vou te mostrar aqui. Vamos fazer na tonalidade de Dó, pra ficar mais fácil. Mas depois você vai fazendo as outras tonalidades também, pra você ficar fera. Então, a lógica aqui vai ser a mesma coisa. Vamos fazer em Dó, mas depois você vai aplicar nas outras tonalidades. Vai ser da mesma maneira. Primeira coisa que você tem que fazer, é decorar esses acordes aqui, tonalidade de Dó. Campo harmônico de Dó, eu vou te mostrar o macete pra você saber o próximo acorde da música. Dó maior, primeiro, né, o primeiro grau, Dó maior. Depois você decora o Dó menor, depois Mi menor, Fá maior, Sol maior, Lá menor. Esse seis tem um sete que é o meio diminuto, mas por enquanto nós não vamos usar. Então, o primeiro é Dó, segundo, Ré menor, terceiro, Mi menor, quarto, Fá maior, quinto, Sol maior, e o sexto, o Lá menor. Aí volta pro Dó. Então, o que que acontece? Você pode tirar uma música, vamos pegar aqui uma música muito simples pra gente, pra mim te mostrar o que que você vai fazer. Que é aquela assim, ó. O escudo, né, a tonalidade dela está em Ré maior. É, original. Mas pra você entender, vamos escolher essa música, é uma música muito conhecida, pra ficar mais fácil pra entender, vamos pegar ela em Dó. Vou te mostrar como que você vai fazer pra saber o próximo acorde. Vamos pegar em Dó, começando em Dó, então, ó. Qual é o próximo acorde? O que que a gente pode fazer aqui é procurar. De acordo conforme você for tocando várias músicas, você for praticando, vai ter música que você não vai, você vai chegar num ponto, né, que você não vai precisar nem procurar. O próprio ouvido já vai te mostrar qual é o próximo acorde. Então, Dó, vamos, de um por um, Dó. Vamos procurar agora, vamos jogar o segundo grau, que é o Ré menor, né. Vamos ver que vai bater, ó. Por toda a minha vida Ó, tem que bater, ó. De novo, ó, Dó. Por toda a minha vida Primeiro grau Primeiro grau Primeiro grau Primeiro grau Primeiro grau Show de bola Qual é o próximo acorde? Vamos tentar o terceiro? Que é o Mi menor Ó, ó. Ó, tem que estar fora, né. Vamos tentar o quarto grau? Que é o Fá? Será que é o Fá? Ainda não, você vê que está um pouco parecido O quarto grau está um pouco parecido Mas ainda não é Vamos tentar o sol? O sol é o quinto Ó, bateu Pegou a jogada? Então foi primeiro Terceiro Segundo, desculpe Primeiro Segundo E quinto O quinto que é o sol E depois tem um outro acorde Agora Se a gente prestar atenção, a gente vê que ele está relaxando, está voltando Então a gente pode tentar o dó Porque você vê que ele, olha só Ele tipo relaxa Vamos tentar o primeiro Vamos tentar o primeiro Viu? Fechou aqui com chave de ouro Mas essa música também tem um refrão Vamos pegar o refrão aqui para ficar bonitinho Será que ele vai para o segundo? Você vê que não bateu Vamos tentar o terceiro? E não há frio Ainda não Vamos tentar o quarto? E não há frio Vamos tentar o quinto? O quarto também não bateu E não há frio O quinto também não bateu Vamos tentar o sexto? E não há frio E não há frio E não há frio Ainda não. Vamos tentar o segundo? O segundo ainda não, você vê que está quase, mas ainda não. Vamos tentar o terceiro, que é o Mi menor. Não há ferro, não importa. Ó, de novo. E não há ferro, não importa. Então o refrão foi o sexto e o terceiro. Vamos tentar agora o quarto? E não há ferro, não importa. E se feche em o Mi menor. Ó, bateu, ó. De novo. Você vê que foi o sexto, terceiro, quarto. Vamos tentar o quinto agora? E não há ferro, não importa. E se feche em diante. Ó, certinho, né? De novo. Não há ferro, não há ferro, não importa. E se feche em diante da tua voz. Tua voz. Vamos voltar para o primeiro para ver que funciona? Vê que vai caber certinho aqui. E aqui, meus amigos, você pode fazer com qualquer música que você quiser, né? Pegamos essa música para a gente praticar. Mas você pode fazer com qualquer outra música. E repara que todos os acordes que eu estou usando são os que estão dentro do campo harmônico de Dó. Não precisei fugir em momento nenhum. Então vamos lá. Não há ferro, nem importa. E se feche em diante da tua voz. Ó, bateu certinho no primeiro. Aí você repara que é a mesma coisa, ó. Mesma coisa, meus amigos. Aqui ficou o seguinte, ó. O refrão foi sexto. Terceiro. Quarto. Quinto. Primeiro. Então se você reparar, todos os acordes que nós acabamos de usar aqui nessa música, nesse louvor, estão dentro do campo harmônico. No começo foi, ó. Primeiro. Ó, primeiro. Ó, Senhor, te louvado. Segundo, que é o Ré menor. Primeiro, Dó maior. Segundo, Ré menor. E o quinto, que é o Sol maior, né? Voltei pro primeiro. Apenas isso, né? O comecinho da música. E quando vai pro refrão, vai mudar os acordes, né? Só que você percebe que estão todos dentro do campo harmônico de Dó. Olha a vantagem de você saber o campo harmônico. O que vai ser assim, né? E não haveria o olho. Ó, o sexto grau, que é Lá menor. Terceiro, que é o Mi menor. Quinto, que é o Vé menor. Quarto, que é o Fá. Quinto, que é o Sol. E voltei pro primeiro, que é o Dó. Ó. Vamos pegar uma outra música aqui, ó. Uma outra música muito conhecida, ó. Os que confiam no Senhor. A tonalidade, se não me engano, é Sol maior ou Lá maior. Mas vamos tocar em Dó, que você vai ver que fica bom, né, Maior? Ah, já que já mudou agora. Vamos tentar o Ré menor. Ó, o Ré menor não deu. O segundo grau não deu. Vamos tentar o terceiro? O Ré menor. Ó, o segundo. Ficou um pouco parecido, mas aí você percebe que dá um pouco fora. Vamos tentar o quarto? Que é um Fá. O que confia no Senhor. O quinto ainda também não deu, meus amigos. Vamos tentar o sexto? Que é o Lá menor. Ó. Os que confiam no Senhor. São como os bons que se abalam. Ó. Você fica com o sexto e já bateu, né? Que não se abalam. Vamos tentar o segundo? Então, por enquanto, nós temos, ó, o Dó e o Lá menor. Os que confiam no Senhor. São como os bons que se abalam. Que não se abalam. Ó. O Ré menor até bate. Mas fica um pouquinho fora ainda. Mas dá para você usar o Ré menor. Ficou bem parecido, né? Mas vamos tentar o quarto? Quer ver? Ré menor não foi. Vamos tentar o Mi menor, que é o terceiro. Que confiam no Senhor. Onde os bons que se abalam. Que não se abalam. Mi menor não deu. Vamos tentar agora o quarto? O quarto grau, que é o Fá. Que confiam no Senhor. São como os bons que se abalam. Que não se abalam. Ó. O quarto já bateu. Vamos tentar agora o quinto? Agora nós temos o primeiro, que é o Dó. O sexto, que é o Lá menor. O quarto, que é o Fá. Vamos tentar agora o Sol. Que é o quinto grau. O quinto grau. O quinto grau. Bateu certinho. Bateu certinho. Então aqui foi Dó, Lá menor, Fá e Sol. Falando em graus, né? Primeiro, sexto, quarto e quinto. Pegou a jogada? Repara, meus amigos. Que em momento nenhum eu precisei usar outros acordes fora do campo harmônico de Dó. Essa é uma das vantagens de você saber o campo harmônico. Então, ó. Primeiro. Seis. Quatro. Quinto. Aí você vê que repete, né? Será que o refrão dá a mesma maneira, pessoal? Vamos ver o refrão. Vamos ver que dá. Ó, a primeira coisa, ó. Ó. Jesus não dá pra viver, não dá. Ó. E vou. Primeiro. Sexto. Quarto. E quinto. E volta pro primeiro. Meus amigos, nós fizemos, né? Praticamos com essas músicas que é muito conhecida, que é pra facilitar. Mas você pode aplicar essa técnica que eu acabei de te mostrar pra você fazer com qualquer música que vai dar muito certo. Algumas músicas tem mais acordes, é um pouquinho mais complexo. Outras são mais fáceis. Mas você aplicando dessa maneira aqui, você consegue tocar praticamente qualquer música. E como eu falei no início, cada vez que você vai praticando, você vai fazendo com mais músicas, você vai ficando melhor. O próprio ouvindo seu vai falar, vai te mostrar qual é o próximo acorde. Ah, do primeiro eu fui pro sexto. Ah, agora é um quarto. Agora é um quinto. Porque tem muitas músicas, pessoal, que a maneira de tocar é da mesma maneira. É do mesmo jeito. Então se você praticar bem uma música, você tirar bem ela, dependendo da música que você for ouvir e ela for igual pra tocar, o seu ouvido já vai mostrar pra você o grau, né? Vai mostrar pra você qual é o próximo acorde. Ah, do dó agora é um sol, agora é um ré menor. Porque você já tocou uma música parecida com ela. Você usou os mesmos acordes, os mesmos graus, né? Então facilita, o próprio ouvido vai mostrando. Então, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Já se inscreve aí pra você não perder a próxima dica. E aqui nós temos vídeo praticamente quase todos os dias. Então, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo, pessoal.